Se você quer ter milagre, tire a fé do meu irmão Conta pra Jesus agora, como está teu coração Se você quer ter milagre, tire a fé do meu irmão Conta pra Jesus agora, como está teu coração Tirei a pedra para ver milagre Tirei a pedra pro milagre acontecer Tirei a pedra para ver milagre, meu irmão Na tua vida hoje Jesus quer fazer Tirei a pedra para ver milagre Tirei a pedra pro milagre acontecer Tirei a pedra para ver milagre, meu irmão Na tua vida hoje Jesus quer fazer Se a pedra é teus pecados, comece a se converter Se a pedra é tua vida, peça pro Senhor mover Se a pedra é teu espírito, que está pra caçar Peça ao Senhor Jesus, pra Ele te ressuscitar Tirei a pedra para ver milagre Tirei a pedra pro milagre acontecer Tirei a pedra para ver milagre, meu irmão Na tua vida hoje Jesus quer fazer Tirei a pedra para ver milagre Tirei a pedra pro milagre acontecer Tirei a pedra para ver milagre, meu irmão Na tua vida hoje Jesus quer fazer Se a pedra é o desanho, não consegue nem orar Se a pedra é as lutas, deixa o Senhor guerrear Se a pedra é as fofocas, essa você vai tirar Tu és o servo do Senhor E o que não agrada a Deus, você vai ter que mudar Tirei a pedra para ver milagre Tirei a pedra pro milagre acontecer Tirei a pedra para ver milagre, meu irmão Na tua vida hoje Jesus quer fazer Tirei a pedra para ver milagre Tirei a pedra pro milagre acontecer Tirei a pedra para ver milagre, meu irmão Na tua vida hoje Jesus quer fazer Se a pedra é vaidade, você vai ter que mudar Se a pedra é financeira, Deus te ajuda a suportar Mas se a pedra é inveja, essa você vai tirar Deus não habita em vaso sujo e Ele quer te abençoar Tirei a pedra para ver milagre Tirei a pedra pro milagre acontecer Tirei a pedra para ver milagre, meu irmão Na tua vida hoje Jesus quer fazer Tirei a pedra para ver milagre Tirei a pedra pro milagre acontecer Tirei a pedra para ver milagre, meu irmão Na tua vida hoje Jesus quer fazer Lázaro estava morto, há quatro dias estava lá Por detrás de uma pedra, e suas irmãs choram E quando Jesus chegou, e por uma vez falou E ao retirar a pedra, Lázaro ressuscitou Tirai a pedra para ver milagre, tirai a pedra para o milagre acontecer Tirai a pedra para ver milagre, meu irmão na tua vida hoje Jesus quer fazer Tirai a pedra para ver milagre, tirai a pedra para o milagre acontecer Tirai a pedra para ver milagre, meu irmão na tua vida hoje Jesus quer fazer Tirai a pedra para ver milagre, tirai a pedra para o milagre acontecer Tirai a pedra para ver milagre, meu irmão na tua vida hoje Jesus quer fazer Tirai a pedra para ver milagre, tirai a pedra para o milagre acontecer Tirei a pedra para ver milagre meu irmão na tua vida Hoje Jesus quer fazer Disseram pra você, não tem mais jeito Te acusaram, feriram o teu peito E agora o sonho acabou E puseram frente a frente a solidão Machucaram o teu coração E agora o sonho acabou Mas existe uma luz do que dá estrada Um alguém que se preocupa com você Com você Existe alguém que está sempre do seu lado Que perdoa os seus pecados E não te deixa perecer Ele é alguém que está sempre do seu lado Quando você ora Chega e te abraça quando você chora Dizendo não tem, mas posso te ajudar Ele é Jesus Ele é Jesus O corpo seguro O verdadeiro amigo Quem está com Ele Não corre perigo Operando Deus Quem impedirá Mas existe uma luz O fim da estrada O fim da estrada E não tem, mas posso te ajudar Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus O corpo seguro O verdadeiro amigo O verdadeiro amigo Quem está com Ele Não corre perigo Operando Deus Quem impedirá E não tem, mas posso te ajudar Ele é Jesus E não tem, mas posso te ajudar Eu nunca vi Eu nunca vi Ninguém chamar por Ele E não ser correspondido Eu nunca vi Ninguém grita por Ele Ele não reconhecer A sua voz Eu nunca vi Ninguém sofrer por Ele E não ser recompensado Por Ele Por Ele é honrado Hoje tudo faz Eu nunca vi Uma viúva Voltar sem resposta Nunca vi Pra enfermo Ele vira as costas Ele ama os pobres E os necessitados Só Ele faz o que é simples Sem aparecer